Tudo a Cristo Eu me arrendo Tudo a Cristo O cuore do Eu da Lui solo Dependo Da que Ele me salvou Tudo a Cristo Eu me arrendo Per o seu sangue Eu me arrendo Eu me arrendo Eu me arrendo Eu me arrendo Tudo a Cristo Eu me arrendo Eu me arrendo Eu me arrendo Eu me arrendo Tudo a Cristo Tudo a Cristo Eu me arrendo 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 Oh, eu me arrendou a fé